Eu não acredito que está começando de novo. Eu acho que vazaram meu endereço mais uma vez. Que droga! Alô? O que é que está tocando para o pai dessas horas? Mãe, é a voz de uma criança. Criança, João Caetano? Dessas horas? Como assim criança? Tem certeza? Eu não estou ficando maluco, mãe. Eu juro que eu vi uma criança. Meu Deus, mas... Tem uma criança mesmo, Ju? Boa noite. João, eu preciso da sua ajuda. Mãe, ela sabe meu nome. Você conhece? Não. Oi, tudo bem? Você está perdida? Cadê seus pais? Eu sou a... Aninha? Hã? O que você está fazendo aqui? Oi, Linha. Você conheceu ela? Sim, eu conheço ela. O que você está fazendo aqui? Mamãe, o papai está brigando muito. Eu estou com medo. Meu Deus. Vamos entrar para dentro, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui fora. O que é essa menina, Bia? Gente... Ela é filha da minha filha. Aninha, espera. O que aconteceu? Você pode falar? O que aconteceu? A mamãe e o papai estão brigando muito e eu vim para cá porque eu estou com medo. Mas como você veio aqui sozinha? Enfim, Bia, tanto faz. Vamos levar lá para dentro. Está muito frio. Está um pouco frio. Vamos para dentro. Meu Deus, gente. Meu coração. Vamos lá que eu vou fazer um chocolate quente para ela. É, mãe. Pode ser. Será que os pais dela sabem que ela não tem almoço? Como assim? Oh, meu amor. Um lanchinho para você. O que quer? Qual é o meu lanchinho? Toma leitinho. É bom você comer alguma coisa. Aninha. O que aconteceu? Papai e mamãe estavam brincando de lutinha. Meu Deus. A mamãe se trancou no quarto e o papai ficou chorando e ele não viu que eu fugi. Meu Deus. Então eles não sabem que você está aqui? Não. Nossa. E você está bem? Sim. Estou mais ou menos. Estou mais ou menos. Estou mais ou menos. Estou mais ou menos. Meu tio. Alô? Oi tio. Sim. Se eu estou com a ninha? Estou. Estou, estou com a ninha. Mas o que aconteceu? Tá, não, a gente vai cuidar dela A gente vai cuidar da Ninha Mas o que aconteceu? E aí, o que ele disse? Ele falou que É pra tomar cuidado com a minha tia Que ela tá vindo pra cá buscar a Ninha Não, eu não quero Meu Deus Calma, por que não? Ele só não Calma, meu amor, calma, vai dar tudo certo Calma, calma Eu não quero ir embora Não, calma Vocês conhecem alguma Andreia? É a mãe dela Eu não quero ir embora, calma mãe Fica tranquila, calma E agora? O que é contigo? Andréia? Cadê minha filha? Calma Calma, fica tranquila, ela tá aqui Tá tudo bem Como é que ela veio parar aqui? Eu não sei, calma Ela tá bem Eu vou pegar a minha filha Tá, tudo bem Não Ela tá tudo bem Tira essa câmera da minha cara Calma, Andréia, espera Andréia, ou Espera, Andréia, ou Ela tá bem Eu só quero saber se tá tudo certo Ela tava assustada Não te interessa? Não te interessa Eu não quero saber Eu vou pegar minha filha Ana Luísa Ana Luísa Eu vou chamar a polícia Espera aí Andréia Andréia, espera Ana Luísa Calma, espera Calma, espera Eu quero minha filha Tá bom Eu quero a minha filha Então, respira Pode ser? Isso, respira A sua filha Tá ali na cozinha Tá comendo um biscoitinho Tomando um leite Tá tudo bem Esse é tudo Ela veio João Eu só quero a minha filha Só isso Olha, eu vou te levar lá Tá bom? Vamos lá? Ok Eu vou te levar Pode vir Não precisa ficar gritando Já é tarde Meu irmão tá dormindo Mas ele tem escola É desnecessário isso Ela tá aqui Tomando um leite Comendo um biscoito Bem de boa Aí, ó Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Ela tava aqui até agora Cadê a minha filha? Ela tava aqui até agora O biscoito aqui Você Eu não tô mentindo Você tá mentindo, João Ela tava com Cadê? Ela tava aqui até agora Ela deve ter Ana Luísa Meu Deus do céu Ana Luísa Ai, que Meu Deus do céu Cadê a minha filha? Calma, Andréia Não precisa disso Ana Luísa Olha, ela pode estar lá em cima De repente, não sei O quarto Ana Luísa Jesus amado Ana Luísa Ana Luísa Ana Luísa Bia O que que teria essa? Bia Cadê a Ana? Bia A Ana tá aqui Mas ela tá lá embaixo É, tá bem segura Uhum Tá bem segura Fica tranquilo Pode ir lá, tá bom? Tá bom? Vamos descer Vamos descer Vamos descer Tá, isso Dá uma água pra ela Por favor Ana Luísa Cadê você? Oi 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 A sua mãe veio te buscar Não deixa eu ir embora Não deixa Tá bom Tá bom Tá, eu não vou contar pra ela, tá? Eu vou dar um jeito de tirar você daqui Você vai fazer o seguinte Quando eu descer lá embaixo Eu vou falar com ela na cozinha Tá? E aí você corre Vai pra dentro do meu carro Que tá na garagem Você entra lá Se fecha Tá bom? Eu vou pegar você E eu vou levar você pra longe Tá bom? Você não vai ficar com medo, tá? Eu tô aqui Tá bom? Pode abraçar o ursinho É rapidinho Segura, tá? Venta Eu sabia Andréia, você não vai pegar ela Eu vou pegar minha filha Você não vai pegar sua filha Eu vou pegar minha filha Andréia Ana Luísa, vem Ana Luísa Tia, vamos descer Ana Luísa Tia, vamos descer Ana Luísa A Ana tá com medo Eu não quero A Ana tá assustada Ana Luísa, vamos Eu quero ficar com o tio Eu quero ficar com o tio Ana Luísa Não, eu não quero Socorro Socorro Eu deixo embora Vamos Socorro Não, eu quero Vamos Ana Luísa Me solta Vamos Vamos Ana Luísa Calma 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 Andréia Respira Ela tá bem Você tem certeza Olha Eu não preciso de ajuda Tá tudo bem com você? É Qualquer coisa você pode falar pra gente João João, me desculpa Mas você não vai poder me ajudar Você não vai entender Tá Por favor E não é da sua conta Tá Espera, olha Andréia Então por que você não faz o seguinte? Você pode dormir aqui A gente tem quarto sobrando É Eu não quero dormir aqui Eu quero ir pra minha casa Só isso Com a minha filha Ela tá com medo Ela ia gostar de ficar aqui Não Tá Não Tá, tudo bem Por favor, abre pra mim Tá, você tá bem pra dirigir? Quer que a gente te leve pra casa? Não Tá Tá bom A gente vai deixar Tá Tá tudo bem, tá? Tchau, gente Tchau 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 Tchau, se cuidem Meu Deus Cara, o que foi isso? Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo com ela A gente Mas Eu não vou deixar isso assim A Aninha tava morrendo de medo Sei lá o que tá acontecendo na casa dela Eu não vou deixar isso assim A gente Vai fazer alguma coisa Eu prometo, tá? Quero A gente vai fazer alguma coisa Tá bom Obrigada Não pergunte pra vocês Vamos a ver Já eu não vou deixar Essa Via Vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto